Um doce de água marinha e uma estelina te presenteou Teu negro, um negro pobre, não tinha um cobre pra teu amor A fala de um mulato de roupa fina te entusiasmou Eu juro que uma mulata por ouro e prata se apaixonou Chora que chora, o morro à noite implora A volta de uma traidora ao negro que abandonou Roda que roda, o mesmo que uma moeda Com roupas de tula e seda, aquela que o enganou O negro finge que está cantando, mas os seus olhos estão chorando E lembram de uma mulata que em outros tempos jurou e amou Essa é a vida, não sofras nem a maldiga Que tem um Deus que castiga, quem peca por ambição Um neutro com dez moedas por não conceda seu coração A prata sempre a prata de pele mata sem compaixão Um broche de água marinha e uma estelina te presenteou Teu negro, o negro pobre não tinha um cobre pra teu amor A fala de um mulato de roupa fina te entusiasmou Eu juro que uma mulata por ouro e prata se apaixonou Chora que chora, o morro à noite implora A volta de uma traidora ao negro que abandonou Roda que roda, o mesmo que uma moeda Com roupas de tula e seda, aquela que o enganou O negro finge que está cantando, mas os seus olhos estão chorando E lembra de uma mulata que em outros tempos jurou e amou Essa é a vida, não sofras nem a maldiga Que tem um Deus que castiga, quem peca por ambição Um neutro com dez moedas por não conceda seu coração A prata sempre, a prata se fere e mata sem compaixão Sem compaixão, sem compaixão Sem compaixão, sem compaixão Sem compaixão, sem compaixão E da linha desde o nomeävinho